No início desse ano de 2024, eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre como que as redes sociais te emburrecem, e o pior é que você gosta disso. E esse vídeo foi gravado pouco tempo depois de eu finalmente abandonar o Instagram. Esse vídeo aqui eu tô gravando depois de nove meses, e eu quero falar pra você o que mudou na minha vida em nove meses, desde que eu simplesmente parei de entrar no Instagram. Pode parecer uma coisa boba, pode parecer uma coisa simples pra muitos, mas vamos lá, entenda o meu contexto em primeiro lugar. Bom, como você vê, eu trabalho aqui na internet, eu sou professor, preparo o pessoal pra concurso, trabalho na área do desenvolvimento pessoal, e... Bem, é óbvio que o Instagram parece uma promessa muito apetecível, parece uma coisa maravilhosa. Você vai encontrar as pessoas que querem te ouvir, você vai encontrar alunos, clientes, você vai conseguir levar a sua mensagem pra mais gente, é o que parece. E foi com essa promessa que eu entrei no Instagram em primeiro lugar. Eu não tinha começado, em 2019 foi quando eu gravei meu primeiro vídeo pro YouTube, e nessa época eu não tinha Instagram, e nem pretendia entrar no Instagram, porque eu tava estudando pra concursos nessa época, eu tava estudando pro CFOCB Merge, nesse ano de 2019 eu passei em primeiro lugar, e eu sempre via o Instagram como um grande inimigo do estudo, porque eu notava, por exemplo, as pessoas que estavam à minha volta, colegas, amigos que estavam estudando, e que usavam demais o Instagram, sempre eram aquelas pessoas desfocadas, não conseguiam prestar atenção numa aula, não conseguiam fazer nada direito, e como eu notei esse perigo na vida dos outros, eu falei, opa, não vou ser besta, né, não vou trazer pra minha própria vida. Mas ali por 2022 a coisa começou a mudar de figura, porque eu não ingressei no CFOCB Merge, me tornei professor, e eu percebi, nossa, eu preciso encontrar mais alunos, as pessoas estão no Instagram, vou pro Instagram. Olha, isso me fez, em primeiro lugar, diminuir a minha produtividade intelectual, eu comecei a ler menos, e a produzir muito menos, a escrever muito menos, a fazer muito menos do que eu tava fazendo antes. Em segundo lugar, a diminuir minha produtividade no trabalho, por mais paradoxal que pareça. Veja, o Instagram parece ser um grande negócio para o seu trabalho, só que quando você vai olhar direitinho assim, você percebe que ele começa a tirar a sua produtividade do trabalho. Você posta stories no Instagram, que serão vistos por uma certa quantidade de pessoas, só que eles serão vistos por somente 24 horas, enquanto um vídeo no YouTube, em tese, dura pra eternidade. Daqui a 10 anos pode ser que alguém esteja assistindo esse vídeo aqui, e o Instagram nem seja mais a rede social da moda, né, pode ser que seja outra rede social, e uma pessoa esteja enfrentando um desafio similar. Aí o que acontece? Tudo que você faz no Instagram ou numa rede como essa, é temporário, é raso. Você nem se sente motivado a se dedicar de verdade, porque você sabe que no fundo aquilo ali é descartável. É como se fosse um copo descartável de plástico. Você não vai cuidar, lavar, guardar, porque você sabe que ele vai pro lixo depois. Então eu comecei a gravar menos vídeos pro YouTube e passar cada vez mais tempo no Instagram. E surge aquela maldita desculpa de, ah, não, mas é, eu preciso passar mais tempo aqui no Instagram, porque eu preciso ver o que as pessoas estão fazendo. Então você começa a usar cada vez mais a aba Explorar, você vai ficando cada vez mais escravo do algoritmo, você vai perdendo cada vez mais tempo vendo stories dos outros, sem se interessar de verdade, só querendo copiar. E logo quando você nota, você virou uma cópia de uma cópia de uma cópia. Foi o que tava acontecendo comigo. No final de 2023 foi quando eu olhei pra tudo isso e falei, cara, isso aqui tá errado. Isso aqui não tá bom. Eu, em primeiro lugar, tô deixando de ser eu mesmo. Muitas vezes, o momento que eu podia passar com a minha esposa, com as minhas filhas, não era passado, porque minha maior preocupação era tirar uma foto. Minha maior preocupação, ou então se eu não tivesse tirando uma foto, era ficar respondendo stories. Eu me lembro até hoje que a gente foi fazer, depois do nosso casamento, a gente foi fazer um ensaio fotográfico. E aí, uma das maiores agonias que eu tava tendo no ensaio fotográfico é que, durante o ensaio, muitas vezes, a gente tava indo pra lugares que não tinha sinal, e aí eu ficava agoniado porque não conseguia responder perguntas na caixinha de perguntas nos stories. Cara, isso tá muito errado. Isso tá muito errado. E quando eu percebi isso, ali no finalzinho de 2023, foi quando eu tomei a decisão radical de arrancar isso da minha vida. E o que eu fiz? Eu simplesmente arranquei. Eu já sabia, intelectualmente, o mal que o Instagram fazia pra mim. Foi tema, inclusive, de direção espiritual, de confissão, o tempo que eu tava perdendo ali. Mas tava me faltando aquela vontade determinada. Então, eu fui e arranquei. Mesmo sabendo do risco, né? Parecia que havia um risco. Afinal de contas, eu sou professor, trabalho pela internet. Eu não vou perder alunos e clientes e seguidores. Não. Desde então, meu faturamento só aumentou. A qualidade do meu trabalho só aumentou. A qualidade das minhas aulas só aumentou. A qualidade da minha vida em família só aumentou. E ninguém sentiu a menor falta. Por quê? Porque a qualidade do trabalho que eu pude passar a exercer aqui no YouTube foi muito maior do que o que eu tava fazendo, o trabalho raso lá do Instagram de ficar postando stories. E vejam, eu hoje voltei a ter níveis de concentração e foco parecidos com os que eu tinha em 2018 e 2019. Quando eu não tinha nenhuma rede social, eu não tinha WhatsApp, eu não tinha nada. E só me dedicava a estudar pra concurso. Apesar dos desafios inevitáveis que o novo momento pelo qual eu passo me trazem. Eu sou hoje pai de duas meninas pequenas. Sou marido, sou professor, tenho que falar com muitos alunos, tenho que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Tenho todo o passo a passo da minha formação pessoal. Tanto os estudos de formação que eu faço pra minha vida intelectual quanto as formações universitárias que eu tô fazendo. Apesar de tudo isso, estudo pras provas que eu tô fazendo nesse ano de 2024. Minha concentração tá até melhor na verdade. Tá até melhor do que em 2018. Eu consigo ter muito mais clareza de pensamento, muito mais clareza de articulação nas palavras. Eu consigo ver as coisas com mais solidez. A minha vida religiosa melhorou. Eu antes, muitas vezes, ficava entediado. Rezando o terço, indo pra missa. Por causa daquele excesso de estímulo ali. O Instagram literalmente tá liberando um monte de dopamina no seu cérebro o tempo inteiro. Mesmo que você evite as piores coisas, tipo os reels, etc. Mesmo que você não abra o explorar do Instagram. Só o feed que vai aparecer, aquelas postagens. A expectativa de ver quantas pessoas viram seus stories. Ou quantas mensagens você vai ter no direct. Ou sabe sei lá o que. Tudo isso vai criando uma liberação excessiva de dopamina. Que faz com que você perca a noção de realidade. Faz com que você perca aquela solidez pra enfrentar, por exemplo, as atividades mais lentas. Como a leitura. O ano de 2023 foi um dos anos que eu menos li. Apesar de gostar muito de ler e continuar lendo. Tudo bem. O meu ler pouco ainda é mais do que a média dos brasileiros. Mas assim, é inaceitável pra mim o que eu fiz em 2023. Que foi o ano que eu mais fiquei no Instagram. E o mais bizarro, né? Quanto mais tempo eu passava no Instagram com a promessa de que iria ganhar mais dinheiro. De que iria crescer meu negócio. Pior ficava o meu negócio. Porque hoje, no século XXI, me parece muito óbvio que alguém que tenha um trabalho intelectual tem que botar na cabeça que o seu principal negócio é você. É a sua mente. Se a tua mente não estiver boa, não tem negócio que vá pra frente. Não adianta. Não tem funcionário que possa fazer isso. Não tem nada. Não tem dinheiro que compre isso. E a coisa começa a reverter. Eu sei que tem gente mais forte que eu nesse sentido. E consegue usar o Instagram e não ser tão prejudicado em termos de foco. Mas eu tomei essa decisão radical e eu não me arrependo em nada. A paz interior. A clareza mental. A diminuição dos picos de dopamina. A melhora na minha relação familiar. A melhora na minha vida de trabalho. A melhora na minha vida religiosa. Tudo isso vale muito mais. Ainda mais porque o Instagram pra mim sempre foi só uma promessa. Eu sempre tive mais alunos vindo através do YouTube do que através do Instagram. Eu sempre tive mais resultados através do YouTube do que no Instagram. Só que há um aspecto do FOMO. Do Fear of Missing Out. Que é o que? Aquela coisa. Ah, mas tá todo mundo no Instagram. Como é que você não vai estar? Eu também caí nisso. Eu também caí nisso. Em determinado momento eu falei. É, exatamente porque dá todo mundo no Instagram. É porque eu não vou estar lá. Porque se fosse bom, todo mundo não estava lá. Onde está todo mundo. É porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada nisso aqui. E esse é um dos princípios que a gente tem que lembrar. Independente do que você queira fazer na sua vida. Se você está se formando. Se você é profissional. Se você quer melhorar. Se você quer mudar de vida. Se você quer passar no concurso. Sei lá o que você quer fazer na sua vida. Mas é importante você lembrar de uma coisa. Se todo mundo está fazendo uma determinada coisa. Cara, provavelmente você tem que fazer o contrário. Porque se todo mundo está fazendo aquilo. É só você ver. Todo mundo tem o mesmo resultado. E vive a mesma vida. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então é isso. Hoje, nove meses depois. Eu noto que a minha mente é outra. Melhor até do que os meus ápices de concentração do passado. É óbvio que só sair do Instagram não adianta. É necessário o cultivo de uma vida intelectual. A expansão do imaginário. É necessário debruçar o seu foco sobre objetivos que sejam bons. Objetivos que sejam profundos. Objetivos que mexam com você de verdade. É necessário ler bons livros. Cultivar uma vida religiosa. Buscar cultivar uma boa vida familiar. Se alimentar melhor. Treinar mais. Treinar a respiração. Treinar a concentração. Enfim. Tem um monte de coisa que você tem que fazer. Não adianta. Só sair do Instagram é milagre. Mas uma vez que você libera tempo. E diminui aquela atenção residual. Que o Instagram deixa na tua cabeça. Essas outras coisas ficam muito mais fáceis de fazer. Esse é o ponto. Espero que esse vídeo motive você. Se você estava já há algum tempo pensando em sair do Instagram. Mas não chegou a tomar a decisão. Porque não sabia se era a coisa certa. Enfim. Deixa aqui para dizer. Cara. É a coisa certa sim. Mas como fechamento. Eu só enfatizo isso. Não basta só sair do Instagram. Construa uma vida. Construa uma vida. Nos seus mais diversos aspectos. Uma vida que você goste de viver. Uma vida que vale a pena. Uma vida que aponte para valores superiores. Para metas boas. Ambiciosas. Para aquilo que vai te fazer se sentir vivo de verdade. Eu tenho certeza que as redes sociais não te dão essa sensação. De que você está verdadeiramente vivo. Forte abraço. Fique com Deus.